Olá meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita muito simples e muito fácil de fazer, Cupcakes. Tá muito rápido de fazer, vocês vão ver. E fica lindo assim, ó. Fica lindo assim. Olha que graça. Eu fiz o palhacinho, mas eu não mostrei o palhacinho dessa receita. Eu vou fazer outro vídeo mostrando como eu fiz. Só um cupcake, tá meninas? Então ele ficou assim, ó. Que é aniversário do Pedro, eu fiz o palhaço e ficou uma graça. Ficou muito lindo, eu amei. E espero que vocês gostem também. Tá? Então se você quer aprender essa receita, vamos aos ingredientes. Então vamos lá meninas. Nós vamos precisar de uma caixinha de bolo pronto de chocolate. Você pode usar qualquer marca que você preferir. Vamos usar manteiga. Uma xícara de chá de leite. Três ovos. Chocolate em pó. Eu estou usando nesse calma, mas você pode usar o qual você preferir. Leite condensado. Agora vamos fazer a massa do nosso cupcake. Coloque todos os ingredientes da massa na batedeira. Os ovos também. O leite e a manteiga. O leite e a manteiga. Bata bem. Até a massa ficar bem homogênea. Já coloquei as forminhas de papel na forminha de alumínio que eu tenho. Mas você pode usar qualquer forminha. Também vou usar a forminha de silicone. É só colocar o papelzinho dentro que dá certo meninas. E vou encher pela metade da forminha. Não enche tudo, senão vai transbordar na hora de assar. Já enchi todas. Agora vou levar ao forno, meninas. Já está pré-aquecido a 180 graus. E vou deixar aproximadamente a 30, 35 minutos. Vamos fazer o brigadeiro. Uma lata de leite condensado. Duas colheres de manteiga. E quatro colheres de chocolatada em pó. Hum, eu amo o brigadeiro e você, menina. Agora você mexe todos os ingredientes. Mexe bastante. Não deixe de mexer, porque senão queima o fundo. Agora a gente, quando começar a aburrular, vai mexer bem. E aí quando você ver o fundinho da panela, é porque já está em ponto de brigadeiro. Eu vou deixar o brigadeiro um pouquinho mais molinho, então eu desliguei antes. A massa do nosso cookie cake já está pronta, meninas. Olha como picou. Agora você pega a forminha, vira e... Tcharam! Está pronto o nosso cookie cake. A massa, né? Agora a gente vai rechear ele. Vamos pegar uma faquinha, fazer uma aberturinha no nosso cookie cake. Não jogue a tampinha fora, porque a gente vai utilizá-la. Vamos cortar só a parte de dentro, tirar. E vai ficar assim a tampinha. Vamos colocar do lado. Agora um saquinho e um biquinho, para facilitar colocar o recheio dentro do nosso cookie cake. Ah, meninas! E deixa o brigadeiro esfriar em temperatura ambiente, tá bom? Fica mais fácil de recheio com ele. Então a gente coloca dentro do nosso cookie cake. E vamos pegar a tampinha e vamos tampar o nosso cookie cake. Assim. Olha que lindo esses palhacinhos que eu fiz de ninhos, meninas. Se vocês querem aprender em outro vídeo, eu faço para vocês, meus filhos vão fazer. Agora vamos precisar de confete. Eu estou usando esses confetinhos coloridos. Coloquei o brigadeiro em cima do cupcake. Para deixar mais termoso, vamos colocar os confetinhos. Ficou uma graça. Ficou assim, meninas. Vamos pegar um palhacinho e vamos colocar em cima do cupcake. Olha que graça ficou, meninas. Você também pode fazer assim também, meninas. Ficou lindo. Cortei essas estrelinhas com um cortador. Eu comprei esse cortador em três. Eu usei o médio. E ficou assim, linda. Ficou com o brigadeiro. Estão todos prontos, meninas. Vou levar para a geladeira. E na hora da festa, é só retirar da geladeira. Espero ter ajudado de alguma forma vocês com essa receitinha. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. Um mega beijo. Até a próxima. Tchau. Obrigada por assistir, meninas. Tchau.